Oi gente, tudo bem com vocês? Caixa foi pra gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like também, tá? E gente, no vídeo de hoje, hoje é véspera do dia das mães, e o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma cesta pra minha mãe e pra minha madrasta, pra dar de dia das mães, né? Pra gente ir do dia das mães amanhã, só que o que que acontece? Quando eu saí do trabalho hoje, a gente ia passar no bombonzão, que é um supermercado, onde vende diversos tipos de bombons, de doces, cestos e tudo, só que tava lotado, tinha fila pra entrar. Então infelizmente não deu, agora de noite a gente vai atrás, em um supermercado normal, ver se conseguimos encontrar, né? Torcer pra gente encontrar, tipo, que já é amanhã, tipo, eu quero fazer isso muito tempo, só que o que eu fiz? Eu deixei pra segunda-feira, né? Quer dizer, pra sábado. Enfim, então quando eu voltar o filme pra vocês, não vou filmar lá, porque eu não vou ficar pegando no meu celular lá. Então, quando eu voltar o filme... Eu também meio banho, porque assim, toda vez que eu saio, se eu for pra ir pra esquina, quando eu voltar eu preciso banhar. E que... Eu fiquei um pouco triste, porque muitas coisas eu queria comprar, não tinha lá, sabe? Então eu fiquei muito, muito triste mesmo, sério, de verdade. E quase que a gente não consegue encontrar a cesta. Mas encontramos a cesta, eu fui pro celofone. E o laço, o laço já tinha em casa, mesmo assim eu resolvi comprar. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, só que eu vou montar a cesta só amanhã. Não vou montar hoje, porque tem suco, tem coisas que vai pra geladeira, então eu não vou montar hoje, só amanhã. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra... a gente tá montando a cesta. Então, eu comprei duas torradas, tá? Na verdade, assim, eu comprei tudo pra dividir tudo igual, sabe? Pra não ser nada diferente uma da outra. Clube social eu vou abrir e dividir. Sonho de valsa vai duas, dois pra cada. Activa de morango. Também, gente, eu peguei essa bolacha integral. Só que, na verdade, eu pensei que era... Como é que fala? Torrada. Então, eu não sei se elas vão gostar. Talvez minha madrasta goste, mas minha mãe, eu não sei se vai gostar. Eu espero que goste. Enfim, também esses cereazinhos aqui, ó. Essa bolachinha passa a tempo. Bolinho, vai ser dois bolinhos também pra cada, ó. Esquimca, gente. Eu amo esse suco, é maravilhoso. Minha madrasta, eu sei que gosta também. Minha mamãezinha também. E maçã, eu comprei só duas, uma pra cada. Ai, que susto, gente. Eu pensei que eu tinha pegado aquela maçã errada. Não, peguei a certa mesmo. Essas maçãs são bem bonitinhas. E eu ia pegar a uva também. Só que a uva que tinha lá tava meio que mofada. Então, esquece. E todinho, vai ser uma pra cada. Aqui tem três, mas eu acho que eu vou ficar com uma. E a sexta, gente. Essa sexta aqui, ó. Peguei duas iguais também, pra não ter... Gente, eu acho que eu acabou esquecendo alguma coisa. Eu tinha pegado dois copos e não estão aqui. Não creio nisso. Gente, eu encontrei os copos, tá? Olha aqui, ó. Esse daqui tá escrito mãe, eu te amo. Na verdade, só tinha um desse e tinha vários desse. Então, eu resolvi comprar esse pra minha madrasta e esse pra minha mãe. Porque não tinha mais desse. Gente, ela não tinha nem caneca. Na verdade, eu fui no intuito de comprar caneca, mas não tinha. Enfim, então vai ser isso daqui. E a sexta, né? Que eu mostrei pra vocês. Que é a sexta iguais. Ela tem, tipo, meio que um paninho por dentro, ó. E vai ser isso. E como eu falei pra vocês, eu não vou montar a sexta hoje. Eu amanhã vou na padaria pra comprar mais coisas pra estar montando. Eu tô olhando esse bico e eu já vou lá na... Já tô indo lá na casa da minha manhã pra pegar a Evelyn. Quando eu tô no mercado, a gente deixa a Evelyn lá. Aí eu tô buscando o bico pra gente jantar. E eu vou já lá buscar a Evelyn e a montagem. Eu vou estirar a manhã. Eu tô vendo ele com a galera. Gente, aqui não é molhado não, tá? O que eu ganhei lá da empresa onde eu trabalho. Gente, olha que magnífico. Veio com esse lacinho aqui, ó. Essa caixinha é magnífica, ó. Linda, generosa, devotada, forte, paciente, amor incondicional, criativa, gentil, trabalhadora, divertida, moda, de cada carinho, luz, paz, energia, respeito, vida e mérito. Mãe, parabéns pelo seu dia. Muito lindo, né? E aí a gente abre a caixa. Veio trufas aqui. Claro que eu dei uma pra uma colega de trabalho. E outras a gente já comeu, né, gente? Mas muito gostosa dessas trufas. Maravilhosas, super, hiper, mega, ultra, power, Aprovada. Veio uns daqui de uma colega de trabalho. Olha essa casinha, que linda. Ela não trabalha com isso. Ela que baixa da internet e faz pra presentear as pessoas que ela gosta. É lindo. E veio com um brigadeiro dentro. Só que eu também já comi, né, gente? Porque mãe tem que se alimentar, né? Ainda mais mãe que a mamãe. Enfim, gente, mas tudo muito lindo. Olha daqui que a gente ganhou. Ai, gente, mas vamos começar a montagem, tá? A única coisa que eu comprei depois foi esse bolo e pão de queijo. Na verdade, quem foi, foi o Jonathan. Porque eu fiquei com a Evelyn hoje de manhã, então ele foi sozinho. Ele disse que não tinha praticamente nada na padaria, assim, de diferente. E pão de queijo eu queria aquelas bolinhas que a gente só tinha, assim. Mas tudo bem, eu coloquei nesse saquinho pra não ficar feio. E agora vamos fazer a montagem das nossas cestas. E agora vamos fazer a montagem das cestas. E agora vamos fazer a montagem das cestas. Ficou assim, ó. Tô com pena dos bolos, eles se coisarem todinho. Mas ficou assim. E agora eu vou colocar o papel, embranhar eles. E aí, gente, ficou meio fofinho, vai. Eu amei. Gente, então tá aqui, ó. Eu não filmei pra vocês porque, na verdade, eu tive que tirar tudo que tava dentro. Pra poder colocar dentro do saco, que não deu certo. Enfim, mas ficou assim. Agora eu vou dar pra minha mãe. Eu acho que ela acabou de chegar e eu rolando. E aí, gente, estamos indo. Estamos indo, saipinha. Saipinha. Se mais pague suprinho também, já que o pessoal vê, né? Que eles querem comprar isso lá. Vamos lá, gente, ver a reação. Eu acho que... Passou três dias pra enrolar isso aí. Três dias nada. Passou três dias pra enrolar isso aí. Natural. Mais uma planta que o gato quebrado. Ok, Romainita, pra senhora. A planta de novo, aham. Aqui, pra senhora. Meu Deus. É sem friozinho, mas eu fiz com carinho, tá? Vamos comer, vovô. Vamos comer, vovô. Vamos comer, vovô. Vamos comer, vovô. Não, pra você não. Vamos comer, vovô. Vamos comer, vovô. Minha bichinha já linda como tava aqui na hora de dar mãe. Vamos comer, vovô. Você deu o passo hoje pro dia das mães, sua mãe? Já? Já? Deu o passo? Deixa eu dar o passo. Deixa eu dar o passo. Deixa eu dar o passo pra estar pro dia da Jéssica. Por quê? Vamos enfrentar o peixe. Vamos fazer o... É muito lindo É muito lindo Você está deixando minha mãe? Eu não deixei ninguém Eu deixei minha mãe assim Não tem nada Não tem nada a ver Não tem nada a ver Ai 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 Aqui para a senhora Perdi as 10 mães Obrigada Parabéns para você também Que você também é mãe Entra Jonta Minha casa está meio bagunçada Não tem nada Eu já fui lá na mãe dele E ele está de serviço E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente uma dica que eu já dou para vocês Que vai servir também Para as próximas sextas que eu vou fazer Para presentear alguém Não compre nada em cima da hora Principalmente em dados comemorativos Gente eu deixei para comprar Na verdade eu ia sexta-feira À tarde para eu poder comprar Depois que eu saísse do trabalho Quase de noite Só que ai eu resolvi sábado Quando eu fui nesse mercado Que é o bombonzão Que lá vende tudo Vende doce Vende uma infinidade de coisas A gente tinha sexta Estava lotado Tinha fila para entrar Então eu tinha saído Doze horas do trabalho Eu e o Jonta A gente tinha saído do trabalho Indo para lá A fila estava enorme A gente estava com fome Então não deu para a gente ficar esperando lá E a gente voltou para casa De noite Sábado De noite A gente foi atrás dessa sexta Das sextas A gente foi atrás Do que colocarem na sexta E eu ainda não consegui colocar tudo Que eu queria Porque eu queria colocar outras coisas Eu queria colocar uva Eu queria colocar mais frutos Mas não conseguimos A gente rodou A gente foi mais ou menos Em quatro Isso A gente foi em quatro supermercados Os pequenininhos e outros maiores Atrás da sexta Não conseguiamos encontrar Até que a gente encontrou Aí que assim gente Os mercados Supermercados Muita gente estava fazendo sexta Sabe? Os mercados Tudo lotado 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 Filas enormes Prou as coisas para colocar na sexta Nesse mesmo supermercado Sabe? Então a gente comprou a sexta Comprou as coisas E não tinha tudo que eu queria Que eu queria colocar uva Eu queria colocar mais frutos Eu queria colocar outro tipo de yogurt E eu não tinha opção Fiquei feliz por ter montado a sexta Só que Eu fiquei Sabe? Tipo quando você olha e pensa assim Tá faltando coisa E tava Porque Gente eu tinha imaginado outra coisa Mas tudo bem né? Tudo bem Tudo bom Eu não iria deixar de dar a sexta para elas Porque elas são muito importantes Na minha vida né? Tanto na minha vida Como na vida da Evelyn Então elas são muito importantes Eu amo muito minha mãe Acho também que é como se fosse uma segunda mãe Porque assim gente Eu sei que É raro É raro Ter madrastas boas Madrastas de bom coração É muito raro E tipo É uma exceção E graças a Deus né? Que minha madrasta é muito boa Assim antes dela ser minha madrasta Porque ela era amiga da família Então ela sempre foi muito legal Assim comigo Enfim Ela Antes de ser madrasta Ela já Era essa pessoa boa Que ela é E a minha mãe também Que eu amo muito Fazer essa sexta Com todo o meu carinho Quase que não sai Também Uma grande pessoa que me ajudou Foi o Jonathan Porque a gente foi atrás Ele foi comigo A gente ficou andando de um mercado para outro Gente O Jonathan ele é muito paciente Ele é muito paciente Sabe? Se fosse outra pessoa Eu teria se estressado Porque ficar entrando no mercado lotado Nossa Foi um supo E ele também me ajudou Então Muito obrigada Consegui montar sexta Consegui presentear elas É um presente simples Gente Mas é com muito carinho E que eu dei para elas Sabe? Então eu espero Do fundo do meu coração Que elas tenham gostado Eu acredito que elas gostaram Né? Eu acredito Mas é isso Tá? O vídeo foi esse Gente Eu queria pedir desculpa para vocês Porque eu sei que Eu vou postar esse vídeo Vai demorar muito Porque eu sei que eu acho que eu vou liberar Oito dias depois Ou nove dias depois Por aí Tô finalizando esse vídeo agora E gente Eu queria falar para vocês Que sinceramente Eu já Eu Esses últimos tempos Eu pensei muito em desistir do canal Porque eu não tô conseguindo Gravar vídeos Eu não tô conseguindo Na verdade eu gravo E não consigo editar Sabe? O vídeo fica parado no meu celular Eu fico só procrastinando Procrastinando E é sério Eu pensei muito em desistir do canal Mas eu não desisto do canal Porque eu gosto Eu gosto de gravar vídeos Gente, gente Há muito tempo eu tinha outros canais Aí é porque Eu não sei o que aconteceu Eu perdi minhas contas Mas Há muito tempo que eu gravo vídeo mesmo Faz muito tempo Porque eu gosto Sabe? Antes de ter a Evelyn De sonhar em ter a Evelyn Eu já gravava vídeos Então Escondido Mas gravava Porque a gente tinha muito vergonha Até hoje eu tenho vergonha Das pessoas verem meus vídeos Eu tenho vergonha O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal Para ajudar o canal Tá bom? E é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau